Alabão de Kerasai, aleluia, vai adorando, o diabo não quer, o diabo não quer ver a vitória, o diabo não quer a tua vitória, mas ele queira ou não queira, ele queira ou não queira, ele queira ou não queira, a vitória é tua! Alabão, 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 eu quero pregar, eu não estou conseguindo pregar, receba! E por que Satanás te odeia? E por que as coisas para você tem sido muito difíceis? E por que teu vizinho prospere e você não? Por que aquela pessoa que é espírita, macumbeira, está comprando carro, filho na escola particular e você serve a Deus, está passando uma perrengue tremenda, e está aqui, colocou a única roupa bonita que você tinha, o único sapato que você tinha, e você veio aqui a este lugar, para dar glória ao nome de Jesus e voltar dando louvores ao Santo de Israel, é para você que eu quero pregar, é para você que eu quero dizer que há uma esperança para a tua vida, fica tranquilo, Deus vai mudar a tua sorte hoje, Deus vai mudar o rumo da tua vida hoje, Deus vai mudar o rumo da tua vida hoje! Se você acredita mais uma vez, joga a mão para o céu, e diga, a minha vida não será mais a mesma, porque aqui nesta noite tem cantor, que nunca cantou, tem advogado que nunca divulgou, tem poeta que nunca declamou, tem pastor que nunca pastoreou, mas esta noite eu te prometo, Deus vai mudar teu cativeiro! O que estão dizendo a teu respeito? O que é que a tua família está falando a teu respeito? O que é que os vizinhos estão falando a teu respeito? E se eles falam, o que falam? E por que falam? Abram suas bíblias em nome de Jesus! No Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 27 Ainda sobrou um glória a Deus aí, só para me agradar? Um aleluia também? Glória a Deus! Aleluia! No versículo 27 está escrito E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo, quem diz os homens que eu sou? E eles responderam João Batista e outros Elias, mas outros um dos profetas E ele lhes disse, mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo, Pedro lhes disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Aleluia! Podeis assentar dando glória a Deus e diga para o teu irmão, diga, dá glória a Deus, crente Vai dando glória ao Santo de Israel Aleluia! Em primeiro lugar, eu quero lhe perguntar o que estão dizendo a teu respeito E se estão dizendo alguma coisa, por que dizem? Ei, olha para mim, chega o momento que você tem que parar e tomar uma decisão Chega o momento que você tem que fazer uma avaliação na tua vida Você já parou para fazer uma avaliação? Ou você é daquele que vai vivendo, empurrando tudo com a barriga E deixando tudo acontecer por acontecer? Jesus me deu o exemplo De repente, ele anda com um grupo de pessoas E ele para e pergunta a eles o que dizem as multidões que eu sou Eu não sei o que o teu vizinho está dizendo a teu respeito O teu parente está dizendo ao teu respeito Aleluia! Mas uma coisa eu tenho para lhes dizer nesta noite Tem que haver uma resposta Tem que haver uma resposta centrada As pessoas têm alguma ideia de quem seja você Outros dizem que você é filho da Maria Outros dizem que você é filho de José Outros dizem que você mora na favela Outros dizem, eles nunca acertam nada, absolutamente Nada a teu respeito Estão dizendo tantas coisas Porque de você, eles conhecem apenas os fatos Mas a verdade só quem sabe é tu e Deus É na tua intimidade Olha para o teu irmão, diga assim De mim só sabe os fatos Diga para ele De nós só sabe os fatos Mas eu e você tem uma verdade entre eu e você Que ninguém sabe, ninguém sabe o que acontece entre eu e você na intimidade Jesus agora andando Então eles dizem um Elias Outro é Jeremias e outro um dos profetas Tá bom, é o que eles pensam Mas eu quero saber o que vocês pensam Ao meu respeito Ei, ei, ei Deus quer saber agora o que você está pensando A respeito dEle Escuta-me bem, eu estou dizendo para você Ele está querendo saber O que você pensa a respeito de Deus Ele é o que Ele é? E o que Ele é? O que você pensa que Ele é? É de fato o que Ele é? Porque você diz que Ele é o Deus que cura Será se você está vivendo Uma experiência com o Deus que cura? Você está dizendo que Ele é um Deus que batiza com o Espírito Santo E você está andando com esse Deus que batiza com o Espírito Santo? Você está dizendo que Ele abre porta onde não há? E você está vivendo como que andando na presença de alguém que abre porta onde não há porta? Você está dizendo que Ele é o poderoso de Israel E você está andando com o poderoso de Israel? Ou você é um daqueles que tem medo? Quando o médico diz que vai morrer, você já fica escabelado? Quando a porta do emprego fecha, você fica xingando, batendo a cabeça? Eu estou lhe perguntando, você sabe com quem? Você anda? Em primeiro lugar, eu quero lhe dizer Ele para e faz uma avaliação Primeiro as pessoas dizem acerca dEle várias coisas Deus não quer saber o que as pessoas estão pensando a respeito dEle Ele não está nem aí para o que o Espírito pensa O que o Católico pensa O testemunho de Jeová pensa Ele não está nem aí para o que os macumbeiros pensam Eu estou te dando uma notícia Ele está interessado em saber o que você pensa a respeito dEle O que você está pensando a respeito dEle? Nicodemos diz que ele era rabio, raboni Ele era mestre por excelência Mas tinha vergonha dEle Saber quem ele é e ter vergonha dEle é uma coisa Foi ter de noite com Jesus Você diz que ele é tudo o que é Mas você esconde Bíblia Você diz que ele é maravilhoso Mas mais gasta mais tempo Na televisão do que em relacionamento com Ele Por isso que a tua vida não prospera Você não vai para frente porque Ele é maravilhoso Mas o tio Silvio Santo é mais maravilhoso do que Ele A tia Xuxa é mais maravilhoso do que Ele Mas eu estou te garantindo Se Ele é o que Ele é A glória, o poder e o louvor É só para Ele Quem diz isso? O que dizem? O que você está disposto a dizer que Ele é? O que você diria para Ele hoje? Pedro toma a palavra interrompante Petros Palavra Petros quer dizer Ponta de pedra Fagulha de pedra Tchau